Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e guys, eu já gravei esse vídeo que vocês vão assistir agora, aqui é o Saulo do futuro falando com vocês. Vocês vão entender que quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não tinha intenção nenhuma que isso fosse um vídeo, na verdade eu tinha intenção, né, que eu coloquei pra gravar, só que eu não imaginava que isso se tornaria um vídeo. Se liga no vídeo, se você gostar do resultado, deixa o like, se inscreve no canal e comenta, deixou? Vamos lá pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, que pariu, clã, meu Deus, caralho, eu coloquei 200 doll como quem não quer nada, simplesmente eu falei, pô, 10 tiros de 1.3%, pum, 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 toma ali, 1435, M9, baioneta, marble, fade, csgo.net, cupom sorte, esqueça tudo, 40% de bônus, eu depositei 200 doll, 280, 200 doll virou 280, peguei aqui agora esse M9 marble fade, vamos esperar chegar ela e, mano, na moral, eu coloquei pra gravar como quem não quer nada, tá ligado? E é bom também falar sobre o sorteio das duas Alpes Medusa, né, velho? Exclusivo para as pessoas que usarem o cupom sorte no csgo.net, simplesmente serão duas Alpes Medusas mais cinco facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom sorte e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio, quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas Alpes Medusas mais cinco facas nesse mês de março. Olha lá, uma nova notificação de troca. M9 marble fade, factory new. Caralho, nem fui errando que deu certo, mano. 8 mil reais, guys. 200. Guys, a gente depositou mil reais e pegamos 8 mil reais. Esqueça absolutamente tudo! Vamos! Vamos! Mano, tem 80 dólar aqui ainda. Ah, vamos nessa daqui, velho. Já tô feliz pra caralho mesmo. Três tiros com 0,87. Um. Se eu ganhar essa faca aqui vai ser pra sorteio relâmpago. Essa faca na sala vai ser sorteio relâmpago pra vocês. Foi. Se é cigonete, eu te amo, velho. Vamos lá, clã. Peguei... Mano, depositei 200 dólares, peguei uma M9 marble fade pra mim e ainda peguei uma skin pra vocês, uma Driver Gloves Imperial Blade de mais 242 dólares. Mano, vocês podem ver que no começo do vídeo eu nem tava falando nada. Eu depositei esses 200 dólares e falei, mano, muito difícil dar certo. Coloquei pra gravar ali só como quem não quer nada. E deu certo, velho. Ah, esqueça tudo. Zé, sigou o ponto net com o bom sorte, o melhor que existe no universo. Chegou já aqui a Luvinha também. Ela veio veterana de guerra? Veio veterana de guerra. Mas, mano, pra vocês aí de presente, de presente, pô, tá good, né, velho? 1.339 reais a luva mais 8 mil reais a faca. A gente depositou mais ou menos 1.000 reais e pegamos 8.000, 9.300, mais ou menos. Quase 10.000 reais. Mano, mesmo veterana de guerra, essa luva tá maravilhosa. Deixa aí nos comentários quem quer ganhar essa luva que eu vou sortear em formato de sorteio relâmpago lá na live. Se você não me assiste na Twitch, é twitch.tv barra solo. Lives todos os dias e todos os dias tem uma skin foda assim, tá ligado? Na casa 250, 350, até 400 dólares todos os dias. E o float 0.02. Ela tá tricolor, amarelo, azul e vermelho. Com o chip, a ponta da faca, amarela. Tá linda demais, velho. Tá linda demais. Eu sou o mais fã das M9s Marble Fade que vem com uma quantidade de vermelho maior. Anti-ontem, Handwraps Slaughter. Anti-anti-ontem, Flip Blue Steel. Anti-anti-anti-anti-ontem, M4 Blue Fósforo mais Navaja. Talon Brasa, Survival Slaughter. AK Eagle e SSG mais uma M9 Brasas. Então, tem dia que eu faço dois sorteios relâmpagos. Nesse caso aqui eu fiz esses dois sorteios. Aqui eu fiz um, aqui eu fiz um, aqui eu fiz dois. Aqui eu fiz um, aqui eu fiz um e aqui eu fiz um. Tá ligado? Esse sorteio são para as pessoas que depositam no CSGonete usando o console. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Pra ser bem sincero, eu nem achei que isso seria um vídeo. Ih, tipo, teve um desfecho sensacional, maravilhoso. Eu vou indo nessa. Um beijo do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de três anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou tá deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos lá, 70 euros. Deixa eu ver o que ele já profitou hoje. Caralho! Deixa eu ver, ó. Depositou. Já depositou 5, 10, 5, 11, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros ele já depositou hoje. Caralho, tua chance de ganhar o sorteio relâmpago é gigantesco, hein, irmão? Essa luva foi hoje também? Essa luvinha aqui com 3% foi hoje? Se a luva foi hoje, tu pegou 70, que é o valor que você depositou. Tu pegou uma AK de 30, já foi pra 100, 150, quase 170, quase... Caralho, ele já forrou o mundo, velho! Ele forrou o mundo, velho! Forrou o mundo hoje já. Ele já tem faquinha, luvinha, ele já tem umas skinzinhas legais. O que que tu tá querendo? Tu tá querendo uma... Pô, tu tem duas facas, né? Tu tem uma luva. Vamos tentar pegar outra luva pra tu nesse rolê, velho. O que que tu acha da gente tentar pegar essa handwrap? Uma overprint, mano. Mano, 0.80 tá no meta, viu? 0.80 tá no meta. Eita, o Brito falou que gosta do 1.48. Então vamos. Certeza que é Fred e alface, né, mano? Vamos, festa. Tá lá! 3 dólares virou a overprint de 150 euros. 3 euros virou a overprint de 150 euros. Vamos! Caralho, e foi na bita! 9,87. A gente precisava de 9,85. Participa do sorteio mensal, que é o sorteio das duas Alpes Medusa, mais 5 facas. O link tá aí na descrição. Tamo junto, meus lindos! Contrao! 10,88. 6,14. 10,88. 9,-11. 10,88. 20,21. 10,88.